Sete, sete dias da semana, cada dia é uma delas DJ Samuka é pique cachorro belga Sete, sete dias da semana, cada dia é uma delas Fazer o que se eu sou pique, 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 pique Cachorro belga, fazer o que se eu sou pique, pique, pique Sentir a pegada, quando amiga tarada, resolver te contar Que eu sou da madrugada, tipo o rei da balada Irmã já vira cunhada, se acaso eu te vê lá Pegar as duas danada, uma terceirizada A quarta ficando braba, que a quinta já quer casar A sexta desocupada, descobriu minha parada Que a sete meravizinho, resolveu complicar Sete, sete dias da semana, cada dia é uma delas Fazer o que se eu sou pique, cachorro belga Fazer o que se eu sou pique, cachorro belga Sete, sete dias da semana, cada dia é uma delas Fazer o que se eu sou pique, 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 cachorro belga Fazer o que? Vai, vai, vai Sentir a pegada, quando amiga tarada, resolver te contar Que eu sou da madrugada, tipo o rei da balada Irmã já vira cunhada, se acaso eu te vê lá Pegar as duas danada, uma terceirizada A quarta ficando braba, que a quinta já quer casar A sexta desocupada, descobriu minha parada Que a sete meravizinho, resolveu complicar Sete, sete, sete dias da semana, cada dia é uma delas Fazer o que se eu sou pique, cachorro belga Fazer o que se eu sou pique, cachorro belga Sete dias da semana, cada dia é uma delas Fazer o que se eu sou pique, cachorro belga Então como se diz popularmente, os pegadores ou conquistadores em sério Fazer o que se eu sou pique, cachorro belga